Um homem foi preso na zona rural de Parintim, suspeito de matar um comerciante do local. Ele fabricou a arma usada no crime. Na delegacia, o suspeito confessou o crime e disse que era ameaçado pela vítima. Na delegacia, o suspeito confessou o crime e ainda tirou sarro da situação. João Anderson Farias Miranda fabricou uma arma caseira de calibre 36. Depois de matar o comerciante, João Anderson Farias Miranda fugiu para uma área de mata e só foi preso quando voltou para a casa dele. Ele estava dormindo quando a polícia o surpreendeu. Fomos até a residência dele, estava dormindo no momento. Se entregou sem qualquer resistência da boa. Nos confessou que estava sendo ameaçado pela vítima lá. Segundo ele, essa vítima já teria deflagrado alguns tiros atrás dele. Mayro Almeida da Silva tinha 30 anos e foi assassinado enquanto atendia clientes no comércio dele. A vítima levou um tiro nas costas que perfurou o pulmão e o coração. Ele morreu na hora. Em depoimento, o acusado disse que recebia ameaças. Falei que o dia que eu tivesse para fazer ele, eu ia justamente porque antes de ele fazer e-mail eu fiz ele. O crime foi na comunidade do Bom Socorro, região rural de Parintins. Este foi o terceiro homicídio que aconteceu em Parintins em menos de uma semana. Um número preocupante para a região. Os vereadores de Manaus elegeram hoje os novos membros da mesa diretora para os próximos dois anos. Pela primeira vez, não houve disputa pelos cargos. Eles foram definidos por aclamação. Nem mesmo? Essa é a nova mesa diretora da Câmara Municipal dos Vereadores. Ela foi definida nessa segunda. O vereador Joelson Silva, que é o atual líder do prefeito na casa, foi o escolhido para comandar o executivo pelos próximos dois anos. Agora, administrar de forma que eu possa ouvir também os colegas, as sugestões, as ideias que os colegas têm, a valorização do servidor. Nós queremos muito aproximar as comissões que nós temos aqui da população. Irânio Colau, Fred Mota e professor Samuel foram os escolhidos para o cargo de primeiro, segundo e terceiro vice-presidente. As outras seis vagas da mesa também foram escolhidas por aclamação. Essa foi a primeira eleição da mesa diretora da Câmara Municipal onde não houve concorrência para nenhum dos cargos. Todas as vagas haviam apenas um candidato, que foi eleito por unanimidade de votos. Isso demonstra que, na prática, não há oposição no Parlamento Municipal. Joelson era um homem de consenso. Quando eu fui presidente reeleito, trabalhei para ser o presidente da comissão do CCJ, ou seja, eu não posso me no direito de boicotar a minha cidade. Estou com a pauta zerada, contas de ex-prefeitos todas apreciadas. Nós vamos para o... não temos um requerimento a ser apreciado, ou seja, Eu acho que as questões políticas, elas precisam ser secundárias quando os interesses da cidade prevalecem. Segundo a assessoria da Câmara, os membros da mesa diretora não recebem mais nenhuma gratificação. A diferença em relação aos demais parlamentares é o tamanho da equipe e do gabinete, que passa a ser maior. Um vereador hoje ganha bruto 15 mil reais. A Polícia Militar lançou hoje um aplicativo de celular que promete recuperar motos e carros roubados ou furtados na capital. A nova ferramenta será de uso exclusivo da polícia. Manaus tem uma das maiores frotas de veículos do Brasil. São 800 mil que percorrem a capital todo dia. Mas muitos deles apresentam restrição de roubos e furtos. Só esse ano, 12.600 boletins de ocorrências foram registrados na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Segundo a polícia, pelo menos 10 são recuperados por dia. Para tentar evitar esses altos índices, a PM do Amazonas criou o aplicativo Comando, que vai ajudar em tempo real a identificar através da placa os veículos com restrição de roubo ou furto. Dentro da viatura, o policial vai ter nesse ponto estratégico o celular dele e o aplicativo em funcionamento. Aqui a gente pode ver que está azul, mas quando tiver uma restrição, ele fica vermelho e aí a pessoa é abordada. Nós temos que abordar quem necessita ser abordado e não o cidadão comum que está transitando com a sua família. Então nós vamos buscar aquele veículo que está roubado ou furtado, 24 horas por dia, online. O aplicativo estava em fase de testes desde agosto, mas hoje começou a operar tanto em viaturas de patrulhamento pela cidade, quanto em pontos estratégicos da capital. Nós sabemos que o policial militar, sabendo que o veículo está em restrição, um veículo que foi furtado ou roubado, ele já vai ter mais cautela, vai aumentar a questão da segurança na hora da abordagem. No primeiro dia, motos e carros já foram apreendidos. A população gostou da ideia. É uma boa iniciativa, né? Até porque é uma forma de a polícia chegar mais rápido a um veículo roubado. Nunca passei por isso não, mas eu acho que vale a pena. Ajuda. No próximo bloco, pesquisa do Ibope aponta aumento na população vegetariana. Em Manauaras, apostam em restaurante com produtos veganos. É depois do intervalo. Em Manauaras, apostam em restaurante com produtos veganos. 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 Obrigado.